Bom dia gente, hoje é 5 de junho, tá? A Mélia começou a incomodar agora, vou estar gravando pra vocês Vou tentar gravar o máximo que eu puder, vou mostrar pra vocês Essa noite não dormimos direito, madrugamos com ela Ela ontem começou a ficar o dia sem comer Começou a ficar agitada no final da tarde pra noite E bastante ofegante, a noite inteira foi assim E já são 9h55, tá? E aí ela começou agora realmente a sentir as contrações e tal Tá molhada toda, então vou gravar pra vocês E aí A Mélia começou a ficar agitada no final da tarde Oh meu Deus, ai não, minha força Ai meu Deus, alguém sofre Ai meu Deus, eu vou mudar pra vocês Ai meu Deus, ai não, minha força Ai meu Deus, mãe Ai meu Deus, mãe Ai meu Deus, mãe Ai meu Deus, mãe Vamos, força Bora Ele tá sendo, força Ai meu Deus, amor Mota meu amor, que ela não precisa sair Meu amor, bora O amor O amor O amor Vai minha princesa Vai minha princesa Vai minha princesa O meu príncipe Assim E um E um Bora Vai minha princesa Aí filha Ai filha Seu Obrigada Oh meu Deus, olha só É tão pequenininho, meu Deus Que lindo Menino Vai filha A boquinha tem que fazer reagir Aí filha Menino Filha Meu Deus Não sabe Meu Deus, é tão pequenininho, Senhor. Oh, meu Deus, é pequenininho demais. Ela tem que limpar, viu? Quantos outros não vêm. Deixa que ela limpa, que ela faz o... Né, né? Ah, velho. Ela é coelhinho. Deixa que ela cuida. É, môre, môre. Primeiro, tem que tirar a placenta. A placenta, na hora de sair, ele vai deixar a placenta muito pequenininho. Ele tava todo rostil, abrindo a boca e fechava. É igual ela, branquinha. É, meu Deus. Que si, ó. Então, aquele chorinho, achando que ela era de dor, era ele lá lá dentro. Eu ouvi dois chorinhos. Não pode, não. Subi aqui, não? Pode, não. Tá cheio de coisa. E elas vão, entendeu? E o outro tá aqui aberto. Não, não pode, não. Lá, menina, lá, menina de bico. Olha lá, menina de bico. Tá, cara. Tá mamando ainda? Soltou, menina? Deixa eu afastar, menina, um pouquinho, hein? Mas ela escolheu a minha hora. Viu? Você tem que ser mais rápida, meu doce. Entendeu? Tem que, ó. Os outros tem que ser. Faz isso aí. Acabou. Agora, observar que a placenta sai toda esbagaçada. Se demorar, ela come, entendeu? Se não, tem que dar aquele remédio. É, porque é muito boa. Eu perdi a lembrança. A doce a minha tá bom arrumando. Como é, arrumei essa banheira. Ele tem a mesma mancha dela, assim. Eu acho que eu vou dar logo um jeito, agora, não. Porque não pode ficar esses buracos, porque, entendo, se eles entram aí, eles são tão pequenininhos, eles morrem. Meu Deus do meu. Tá mamãe. Mãe do meu Deus. Pera, eu acho que eu perdi o tempo. O meu peitinho. E aí, o que é assim que eu perdi? Ó, o meu peitinho. Eu não tô vendo pra dar peito a ele. Deixa eu dar peito a ele. Olha lá, meu, ele tá ensoladinho. Eu vou botando a mãozinha, meu Deus. Comece com ela. Oh, Jesus. Tem a mancha aqui, a mancha lá atrás. Ela tá tirando é um cordão que você amarrou. Nenê, Bí, eu não liguei. Olha lá, Bí, o bichinho tá procurando já peito. Tá mamãe, ele, tia. Eu nem vi o César. É, pois vem. Isso é importante, o importante é saber. E Deus é tão bom que botou aí de cabeça, né? Pra poder vim, porque senão... Meu Deus da misericórdia. E essa alquiodada aí tá aberta, pode cortar, pode... Mas eu não vou mais, é que ela fez tudo. E ele tá procurando o peito, meu irmão. Eu quero botar ele no peito, meu amorzinho aqui, ó. Ixi, mãe, é um menino. Menino? É. Rapaz. Que bichinho valente. Rapaz. Valente. Quer ver? Não, depois... A menininha vai... Eu não achei isso. É porque o menino... O pinto é aqui com a zumbi. E a menina é uma bolinha lá embaixo. Bota aí, é... Acho que foi umas 10, se é 1... Agora é 11 e 9. Foi 10 não. Foi umas 10 e meia. 10 e meia. Bota aí. É... Deixa eu ver aqui, né? Quantas pintas pretas. Um, dois, três, quatro. Cinco pintas pretas. Ela tá assim, tá assim. É pra enquanto é gravar. Bela. Tá lá vendo a carona, hein? Olha lá. Ai, meu Deus. Neste... Olha lá, tá vendo? Nenê pintinho. Não, filha. Ele é chuchota. Não, filha. Não, filha. Onde é de um nenê, filha. Aqui. Os outros nasceram mais curtinho, né? Também sem comer ração. Só frango, frango. O dia que não comia. Aí foi da misericórdia de Deus que é tremenda. Porque... E aí, filha, pera aí ainda, Melly. Melly, pera aí ainda, Melly. Como assim? Ele tá indo pra vagina. Deixa eu botar ele aqui. É, Biu. É porque ele não precisa mamar no peixe. Não tem nada, filho. Não vai nesse daqui, não. É, Biu. É, Biu. Fui, pera aí. E o primeiro foi o machinho, nosso valente Eu acho que vou mudar a disposição Ele está muito bem, como aqui Deixei o meu irmão Aí, filha Aqui é melhor pra não comer Pega-me essa aqui Está muito ensino Aqui é melhor pra não comer Opa! Opa! Vamos lá, vamos lá. Esse é maior Eu vou tirar ele Bota aqui, tá bem Bota aqui, tá bom Bota aqui, tá bom Eu não tô enxergando direito Bota aqui, tá bom Bota aqui, bota aqui, bota aqui Lula a mão Olha Amelie, eu vou pegar Aqui, amelie Tá chorando aí, tem que ficar perto dela Olha a filha, tá? Tá, pode ficar com ele Neninho Espera aí filha, espera aí Neninho, quer mudar? Você quer abrir, né? Vamos lá mesmo, vamos lá mesmo Bota mesmo pra cortar Tem quase um sotinho Não dá pra ver o sexo não, mãe? Deixa ela na beca Não sei, mesma coisa, viu? É Ah, então depois a gente vê a mão Olha pra cara e fala Você tem cara de falar Deixa eu ir pra mim e mostra Chorando já Que é mamado, não bota qualquer Não, tem que ver se o cordão umbilical Ela é de um jeito Que melhor é ele aqui, essa ali Espera aí Que é o mesmo É, ele dá, viu? Que melhor Corta as a pele Vamos lá Aqui, ó Tem que dar um jeito aí Esse cachorro, brincadeira Só é pequeno e mago Pensa aí Pegou a força que andou ali tudo Gente, as pintas, tudo parecido Não saiu nem com a cara preta igual pro cachorro lá O pai Você lembra que o pai é todo pretinho a cara? É muito preto Olha É Que melhor Aqui, né? Dedei, né? Só bater no meu peito, né? Ela precisa descansar um pouco logo pra poder preparar pro outro, viu? Quando vier Deixar Deixa que ela vai ir, ó Vou ter no meu peito É ela, sei lá Olha a outra criança Olha a outra criança Não, deu bem no peito Olha o que deu Meu Deus Isso Mas se tira de lá, ó Não fica, entendeu? Emelo também não fica Nossa Nossa, eu não prefiro É o menino que tá no meu peito É o menino Tá bem? Olha a banheira todinha Ó Conversando com a boca Olha lá Falando vovó Falando vovó Oh meu Deus Falando vovó Ela tinha começado, sabia? Eu não me preocupo, porque pode acontecer listérnia Vai ser tudo castrado, então vou tirar o que tiver Hein? Você viu? Ela já tinha começado a cortar o umbilical E deixou Tô ouvindo Cara, já tá começando a aparecer o espelho, ainda tá molhado Chorando 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 com a barriga cheia É isso aí, imagina aí Rapaz assim, né? É gordinho, né? Deixa eu bota aí pra poder mamar, sei lá É mais gordinho É, e tem a cara preta, sabe? É o meu pai Ele tem mais preto, você viu o olho? É o redor do olho Ele não deixa Ele tá aí falando que não ganha, né? É o vinho, safário, esse que é dele Eu sei quem que ele quer Quero é você, mamãe Eu vou botar você pra cá É Vou botar, tá? Tá? Ok Estão tímidos Deixa eu ver o papelzinho pra você Ai, beijo à mamãe E a ti, meu amor Ai, mamãe Deitadinha, né, filha Descansar um pouquinho Ai, meu amor Descansar um pouquinho Tá precisinho, ó Você vai acabar com a alinez Tá descendo, tá? Tá precisinho, ó Tá precisinho Tchau Vou comer que ele é de boa Pra coelhinho Bem gente, eu tive que interromper A gravação do vídeo Que eu parto da Melly Porque a Melly começou a sofrer muito agora Pra poder dar luz Aos outros filhotes E aí eu preferi não gravar mais Mas eu vim aqui pra poder Esse vlog não terminar meio assim no ar pra vocês O que que aconteceu A Melly começou a sofrer muito Porque a contração vinha Ela botava força até que nem um filhote Passava e tal E eu observei que tinha certa bola Que dava pra ver que ali era um filhote Porque a proporção que você palpa Você percebe, entendeu? E aí eu percebi que tava lá Acontece que quando a contração vinha Sumia E aí depois que a contração ia embora Voltava Ou seja, tava tentando sair Não tava conseguindo E eu já tinha ligado pra veterinária Ela falou que era normal Às vezes demorar um tempinho e tal Porque o primeiro nasceu 10h30 O outro Antes de meio dia Então o próximo começou uma hora da tarde E depois aí Nada, entendeu? Nenhum nasceu Então aí ela falou isso Acontece que Foi dando 5 da tarde 6 A gente foi ficando angustiada Minha mãe mais ainda E aí eu liguei pra ela E falei que isso seria o caso A cesariana e tal Que eu tava conhecendo Ela tá com a gente de vida Ou os filhotes Ela falou que Melly não estaria, né? Mas que os filhotes sim Poderia estar, né? Porque realmente tava demorando um tempo Mas que era normal Muitas vezes não era nenhum problema Mas resumindo Ela não podia fazer a cesariana na Melly Porque ela só podia estar na clínica 10h E precisava da anestesista E tudo isso tinha que Tentar viabilizar algum e tal Resumindo Ela me indicou uma clínica Chamada Pé de Coração Aqui na cidade mesmo de Salvador Na Pituba E aí eu liguei pra lá A menina sugeriu dar mel pra Melly 4ml a cada meia hora Até 11h da noite E se ela não parece mais nenhum Que era eu mais indicado Fazer cesariana E aí o que que aconteceu? Fui dando mel As contrações foram diminuindo Até que parou E aí Nós ligamos pra lá Confirmamos, né? Todo mundo Médico, cirurgião, anestesista Foi pra clínica E aí nós descemos com Melly Com a baciazinha, né? Os filhotes E aí chegando lá Ai gente, desculpa Tentei gravar até hoje Não ontem pra poder me emocionar Mas é difícil pra mim E aí chegando lá Fiz o pagamento Direitinho Foi a primeira vez que eu tive contato com a clínica E tal Aí paguei a vista Aí Pegaram ela E tal E fizeram a fichinha dela Olharam os dois filhotes Super saudáveis e tal E aí chegaram os médicos Aí pegou ela, né? E aí eu aproveitei, né? E perguntei sobre a questão da castração Porque eu já ia castrar a Melly Então tipo Já que vai fazer a cesariana Seria um corte Já de uma vez só Tipo Tirar os filhotes que tinha Pra poder nascer E aproveitar e tirar o útero dela E ele falou que não tinha problema E tal Que era um corte Era pequeno E tal Ele ia tentar fazer o menor possível E tal Por conta dela amamentar os bebês E tal Fiquei muito preocupada com isso Ela amamentar Porque fica muito dolorido Que a Arianala foi castrada Entendeu? Pra quem não viu Eu vou deixar o vlog Da castração delas Aqui no link De box de informação Pra que vocês possam ver Então fiquei muito gosteada Mas eu vi que era melhor E a equipe é muito boa Minha veterinária indicou Que eu super confio nela E aí Entregamos a Melly A Melly entrou pra Sala de cirurgia Meia noite No dia 6, no caso, né? Junho E aí eu e minha mãe Ficamos na sala de espera Com a baciazinha E os bebês, né? E aí tínhamos levado A bocinha dela Com vários Paninhos Várias coisinhas dela E aguardamos Gente Foi assim Uma hora mais longa De toda a minha vida E da minha mãe Foi a gente chorando E chorando E pedindo a Deus Porque Quando levaram a Melly O veterinário Falou o seguinte Que Um parto Geralmente leva de 12 a 15 horas Pra uma cadela parir E como ele tinha começado Do primeiro parto Primeiro que nasceu Faz 10 e meia da manhã E como já tava meia noite Já tinha ultrapassado As 12 horas Então O risco de ter morte fetal Era muito grande Ou seja Dos filhotes Que estavam lá Estarem mortos Então Se eu soubesse disso Com certeza Eu teria ido mais cedo Né? Mas Ninguém falou Aí resumindo Entraram e tal A gente aguardou E aí Eu só olhando pro relógio A hora eu não passava Não levei nem a câmera Pra poder gravar nada lá Porque não tinha como A gente E aí minha mãe Abasseia enorme Entendeu? Pra poder levar Ainda as coisas Eu não tinha como Eu não tinha nem cabeça Pra poder gravar Pra ser sincera Com vocês E aí A menina veio E quando ela abriu Aquela porta Eu tava imaginando Notícia boa e ruim Né? Pedindo adeus Mas a gente fica Muito angustiada E aí ela falou Que Melo não ia ter Como parir Porque O filhote Tava atravessado Na porta do útero E Em vez dele ter E na vertical Ele ficou assim Na horizontal Então o que que aconteceu? É Ele dobrou Assim A bolsa Estourou E ele dobrou Fez uma curva Assim E aí A bacia dele Quebrou E ele tava empatando Ele morreu Ele tava empatando Também De sair No caso A outra menininha Que no caso Esse que morreu Foi o menininho E aí A menininha Tava empatando Dela Mas que a menina Eles tinham tirado E tava no oxigênio Né? Pra Poder ver Se ela conseguia viver Nossa gente Quando ela saiu Agradecendo muito A Deus Por essa menininha Pra que Ela realmente Vingasse Chorando muito Por causa desse menininho Porque eu queria Eu queria muito Ele Minha mãe Claro Uma dor Assim Perível Gente É como se Não fosse Um filho Que a gente Perdeu Me desculpe Minha voz Tá diferente É que eu tô Me esforçando Pra não poder Não chorar mais Então assim É muito triste É muito agudiante Nem pensar Boa Se eu tivesse Vindo mais cedo E tal Mas não adianta Né gente Quando Deus quer São coisas da vida Assim E ele ficou lá Atravessado E Eu agradeço a Deus Por mesmo ter Naquele horário Foi naquele horário Deu pra poder Sair aquela menininha Né Tinha com vida E aí resumindo A cirurgia Como acabou Uma hora Foi uma hora De cirurgia Por volta Das duas horas Ela chamou A minha mãe Pra poder ir lá Ver mel Mel Tava acordando Anestesia E pra conhecer Também A filhotinha Né E eu Quis ver sim O Que tinha morrido Né Aí Quando A gente Entrou na sala Mel Tava ainda Acordando Anestesia E tal E ela falando Que Mel Tava rejeitando A menininha A filhotinha Né Porque Ela não viu Né Nascer E tava indo Com efeito Anestesia E tal Nem tinha lambido Aí quando cheguei lá Eu botei ela Pra poder mamar Ela tava bem Sem força Gente É Assim Tava ainda pegando A cor rosadinha Tava um pouquinho roxa Ainda Mas eu botei Pra Mel E mostrei Oh filha Sua menininha E ela lambeu a carinha Aí meio que já ajudou Né Tive a circulação Dela E aí ela conseguiu Pegar no peito Aos poucos E aí Eu vi do lado Assim O machinho Que morreu Só deu pra ver Que ele tava Deformado Como um anestesista Veio Começou com a gente A cirurgião Diz que a esperança Realmente era De que Eles estavam mortos Pelo tempo Entendeu Mas que Não tinha como A gente fazer nada Com ele Que aí ficou Atravessado Foi algo mesmo Da natureza Né gente Deus quis assim Infelizmente Mas Deus sabe o que faz E com relação A menininha Que ela era uma vitoriosa Que ela tava lá mamando E tal Mas que Era pra gente Ter um cuidado Redobrado Com ela Porque um parto Normal é diferente Do parto cesareano E o que que acontece Precisava ficar Ligado nela Olhando Ela tinha que manter Ela sempre aquecida Ela tinha que ser A primeira Sempre a se amamar A mamar sozinha Não com os outros Irmãozinhos Que já tava com força E aí tudo bem Né Normal Sergui ela dormir Lá né Ficar lá Com os filhotes Mas a menina Liberou Porque viu Que realmente A gente ia cuidar E tal E é tanto Que a gente Ontem Não trabalhou Não fez nada Hoje também Sexta-feira É sinal de semana E eu vou tirar Vários dias De folga Total Só pra elas Pra tá cuidando Dele Dele Tá ajudando Nessa Adaptação Da menininha Conseguiu Se salvar E dos menininhos Também Aí Chegamos aqui Em casa Por volta Das três horas Aí eu não dormi Nada Tomei um banho E aí Fiquei madrugando Pra ajudar A Melly Amamentar E tal E naquela De botar A menininha Pra mamar E ao mesmo tempo Aqueci aqui Eu botei ela aqui No meu corpo Pra poder o corpo A temperatura É muito quente Cês sabem Então botei aqui Embrulhava ela Coxinha bem grossa De criança Que minha mãe fez E aí deixava ela aquecer Acontece que Melly chorava Melly queria ela perto Então botava Mas buscando aquecer Então tipo Madruguei Olhando Estavam amando Todos e tal Aí logo de manhã Que eu dormi um pouquinho Aí minha mãe também Dormiu um pouquinho Mas tipo Quando eu cochilei Minha mãe ficou acordada E vice-versa Aí durante o dia Agora de tarde Eu dormi um pouquinho Mas agora de noite Eu vou madrugar E minha mãe vai dormir Pra quando amanhecer Minha mãe cuidar E eu dormir E ficar nessa Porque ele falou Que essas primeiras horas Assim É muito primordial Não só as 24 horas Mas ele falou Como as 72 horas Pra ela, né Os outros filhotes Têm um cuidado, né Gente Porque a gente tem que Observar isso Que é por isso Que muitos morrem, né Porque não estão Amando direito e tal Então assim, gente Resumindo A Melly No caso Era pra ter sido Três machos E uma fêmea Mas aí no caso Foram só dois machos E uma fêmeazinha, né Então ela foi castrada Tá bem Tá operada Tá senti muita dor Ontem à noite Na madrugada Hoje de manhã Mas aí estamos dando A medicação De manhã cedo Eu saí Sete horas Sete e meia da manhã Eu fui na farmácia O Mano Eu comprei o que precisava Pra fazer os curativos Que foi passado Comprei o anti-inflamatório Que foi passado E tal Porque ela já tá tomando Já cálcio Vitamina Por conta, né Da gestação E agora vai continuar Então fui e comprei Então graças a Deus Ela tá bem Sabe Melly É assim Como que eu vou dizer Era pra eu dar força A ela Mas foi ela que me deu Entendeu Assim Que eu vejo Quanto ela é guerreira Vitoriosa Porque Pelo sofrimento Quanto ela passou Pra poder parir Depois ainda Foi pra cirurgia Foi A cesariana Foi castrada Chegou com dor Mesmo assim Amamentando Sabe Os meninos Podem dar um pio Que ela corre Pra poder Amamentar Dar comedia Deles Lamber Ver o que que tá acontecendo É um exemplo Pra mim Uma alegria Uma alegria Estão muito felizes Tá Eu e a mãe Apesar da tristeza Pelo falecimento Desse menininho Mas Deus sabe O que faz Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Tá Apesar desse meu chororô Mas é porque realmente Eu tinha que gravar Logo pra vocês Essa parte Não ia acabar esquecendo O vlog ia ficar pela metade Vocês sem entender O que que aconteceu Mas espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Está simples Assim como todos os outros Mas gravado De todo o coração Tá bom Espero que vocês tenham gostado Porque eu realmente Tentei compartilhar detalhes Com vocês Gravei tudo Entendeu Mostrei tudo Então espero realmente Ter ajudado Tá bom Vocês de alguma forma Porque eu atendi Realmente os pedidos Que eu recebi muitos E o que eu peço aí Pra vocês É que orem Tá Pela Amélie Pela menininha dela E pelos filhinhos dela Também Tá Que a Arinala Estão bem Estão ainda Se adaptando E tal Com os chorinhos Com os barulhinhos Mas estão tranquilas Ontem ela Passou mal E meio furdunce Todo Do parto E de sair pra rua Mas melhorou também Só vomitou um pouquinho Mas é isso Tá gente Então Se você gostou Dá um joinha aí Compartilha Não deixa também De se inscrever Tá no canal Pra receber os próximos vídeos Que eu pretendo liberar aqui Todos Tá Inclusive eu quero pedir desculpa Desde já Porque eu fiquei de gravar um vlog De uma semana Com o Mery E um dia com as meninas Só tem que Gente Não deu tempo Não tive como Mas eu tô pensando em gravar Agora com o Mery Com os filhotes Tipo um dia Uma semana Com o Mery E os filhotes É bom que vocês vão acompanhar Mais ou menos O crescimento deles E os cuidados Que eu tô tendo com o Mery E conhecer mais dela também Tá Se vocês quiserem também Eu posso gravar depois um vídeo Ou fazer um post Relacionado a essa minha Segunda experiência Com o parto Tá bom Da Mery Então Deixa registrados aqui nos comentários O que vocês acham Tá bom Então é isso Vou ficando por aqui Deus abençoe todos vocês Muito obrigada Pelo carinho Pela atenção Comigo Mas especialmente Com minhas meninas Com a Mery Nesse momento de gestação Recebi muitas mensagens lindas Por e-mail E tenho recebido Pelas redes sociais No Instagram Obrigada a todos Que me ajudaram aí Com relação aos nomes No Instagram E na fanpage também Tá bom Porque realmente Vocês deram muitas dicas E nos ajudou De certa forma Escolher os nomes Tá Dos bebês Que eu vou revelar No vídeo de apresentação Que eu pretendo trazer E eles Tá bom Então é isso Beijo grande Fiquem todos com Deus E até mais Tchau Tchau Tchau